Parabéns pra você Essa data querida Felicidade Parabéns pra você Essa data querida Felicidade Tanto tempo de vida Viva eu Viva Não foi de nada Tudo Então como é que é É big É big É big É hora Vai pra lá Go Eide 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 Vai Sobra a pelinha Sobra a pelinha Eee Agora importa Olha Olha o pedido Olha o pedido Olha o pedido Já era É É É É o segundo que você consegue se livrar já? É É o segundo que eu não se livra Não consegue ficar nosso não casa Cadê? 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 O pedido O pedido O pedido O pedido O pedido Aplausos 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 Alguém quer tirar foto lá? Aplausos Aplausos Vai lá Tira para o chefe Vai ao chefe Vai ao chefe Vai aos amigos Vale!